E aí galera, é meu último dia aqui em Budapeste Só pra mostrar pra vocês aqui, olha Isso aqui é pertinho da Embaixada Americana Num parque, uma praça na verdade, uma pracinha bem bonita ali Com um monumento comemorativo da segunda guerra Monumento soviético na verdade Mas só pra mostrar, olha só o outono A gente no Brasil não tem tão claro as estações É mais estiagem e chuva Mas que lindo, olha só essa época do ano aqui pra visitar Realmente se você puder, quiser vir pra cá Uma dica é escolher o outono Porque realmente fica bonito demais, demais, demais Obrigado Obrigado